Olá, o nosso bom dia para você está começando pela TV Tarobá, o programa Tarobá entrevista para Londrina, para o norte do estado do Paraná, para todas as cidades da nossa região e também para a região de Cascavel, todo o oeste do estado acompanhando o nosso programa e hoje eu quero chamar a sua atenção, porque o tema é universal, uma preocupação inclusive da Organização Mundial da Saúde, zika vírus, associação à microcefalia e outros problemas decorrentes desses males. Para conversar sobre este tema, eu convidei o doutor Aparecido Andrade, neuropediatra, professor do Hospital Universitário, da Universidade Estadual de Londrina, para tratar desse assunto. Aparecido, muito bom dia, um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Tarobá, é um prazer também estar aqui para a gente poder colaborar dentro do possível para esclarecimento da população. Perfeito. Entre os especialistas, doutor Aparecido, como vocês receberam esta notícia quando ganhou essa proporção, sobretudo zika vírus associado à microcefalia? Na verdade, muita preocupação, muita. Geralmente a classe médica não se assusta tão rapidamente, porque nós sabemos que existem várias doenças que atingem um pico e depois elas acabam se equilibrando, vamos dizer assim, com a natureza. Mas essa a gente assustou. Por quê? Porque essa agressividade no sistema nervoso, principalmente aquele sistema nervoso frágil como é do feto, que pode levar a lesões irreversíveis e graves, e graves, muito graves, de crianças poderem não andar, não falar, não ter capacidade intelectual para estudar, etc. A agressão foi muito grande e a característica epidêmica desse processo, ou seja, a capacidade dela infestar mães numa proporção muito grande que até então não se tinha visto. Certo. Como é que se dá o contágio? Na verdade, assim, o contágio ele pode se dar de qualquer maneira. O vírus, ele é transmitido por qualquer tipo de tecido, de líquido, contato oral, pelo perdigoto que a gente chama, ele pode ser transmitido de qualquer maneira. A característica, a gente sempre teve lesões neurológicas causadas por vírus, né? Tem o citomegalovírus, tem o vírus da rubéola, nós temos também outros tipos de infecções como a toxoplasmose, a sífilis, né? Todos eles tiveram épocas na história da medicina, a tuberculose, né? O micobactério tuberculose atingia muito a criança em baixa faginidade. As meningites, né? As bacterianas, principalmente até um ano de vida, são muito graves. Todas essas doenças, elas não tinham características epidêmicas. Eram casos assim, esporádicos? Eram casos esporádicos. No meu consultório, na universidade onde eu trabalho, a gente tem mais casos, porque nós somos referência. Sim. Então, você acaba vendo mais. Tem a causa genética, né? Também, que a gente tem a microcefalia, que eles chamam de verdadeira, Vera, que é de característica genética. Aliás, tem muita gente, né? Esse é importantíssimo que o doutor Aparecido está dizendo. Tem muita gente, as novas gerações estão associando a microcefalia ao zika vírus como uma exclusividade, como se surgiu o zika vírus, surgiu a microcefalia. E não é isso. Microcefalia já estava associada a outros mares, a outras doenças. Agora... Inclusive, a exposição ao raio-x. Olha aí. Então... Mas como o senhor disse, serão casos pontuais. Pontuais. Vírus da AIDS. Olha aí. Também pode agredir muito o sistema nervoso e causar lesões graves, né? Microcefalia você também pode ter por malformações. Por exemplo, a falta de ácido fólico, a mãe que não toma ácido fólico, principalmente nos 3, 4 meses antes de engravidar e durante o período gestacional, pode levar a malformações no sistema nervoso da criança. É uma coisa simples. Gravíssimas. Com microcefalia. Por quê? Porque a microcefalia é o nome. Eu tenho o crânio normal, que chama normocefalia. Tenho a macrocefalia, que é quando esse crânio aumenta de tamanho. E a micro, quando ele diminui de tamanho. Então, o fato de eu ter o tamanho menor, não quer dizer que eu vou ter doença. Mas, no momento que eu tenho o tamanho menor, eu tenho que investigar se eu vou ter doença ou não. Perfeito. Então, essa investigação, ela tem que ser feita. Por exemplo, o prematuro, Fernando, o prematuro, ele tem a cabeça menor. Ele nasce antes, não deu tempo dele multiplicar a célula cerebral, ele vai nascer com a cabeça menor. Mas ele vai ter um desenvolvimento normal, na maioria das vezes. Por quê? Porque a multiplicação vai ocorrer aceleradamente. Então, ele chega no final de um ano de vida, desculpa, e acaba tendo o tamanho normal, do volume normal do cérebro, que não é, o que não acontece com aquele cérebro que foi agredido. Exato. O senhor está usando muito essa palavra, agredido, e eu quero chamar atenção para isso. A gestante, ela pode contrair, já, ela pode ser, por exemplo, picada por um mosquito que tem o zika vírus. Perfeito. Logo na primeira semana, ou nas primeiras semanas de gestação? Sim. Por exemplo, você tem uma mãe, ela, às vezes, ela nem sabe que está grávida, o sistema nervoso já está pronto. Na verdade, eu preciso de 28 dias para completar a formação do sistema nervoso. O que é completar? Formar cérebro, tudo que está dentro do crânio e que está dentro da coluna vertebral. Seria o encéfalo, que a gente chama, e a medula. A mãe, por exemplo, menstruou dia 15 de janeiro, vai menstruar dia 15 de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, ela é engravida, mas não sabe que engravidou. Ela só vai saber depois do dia 15, quando ela atrasa a menstruação. Falou, opa, era para menstruar dia 15 de fevereiro, não menstruei. Espera mais 10 dias, do dia 1º ao dia 25, são 25 dias. Aí ela faz o teste, estou grávida, já está pronto o sistema nervoso. Se ela adquiriu o zika vírus, já está lá, já destruiu. E não tem como reverter. Uma vez, essa é uma informação importantíssima. Ah, vou tomar uma vacina, vou... Não, agrediu, acabou. A vacina só vai prevenir, ou seja, não vai deixar que ela tenha o zika vírus. Se ela tiver, ela está agredida. Não em todos os casos. Naturalmente, porque já existem relatos de gêmeos, que um foi agredido, outro não. Outro não. Então, algumas respostas nós não temos ainda. Certo. Fala-se muito, doutor Aparecido, de microcefalia associada. Isso. Por que se usa esse termo associada e não se usa, por exemplo, que já é causa confirmada? Então, porque, na verdade, as informações foram rápidas. E hoje, com essa vida moderna de informática, você ouve um comentário de um norte-americano, um exemplo que é... Já está aqui. Já está aqui. Então, começou-se a fazer a associação. Quando começou-se a fazer a associação, foi chamar, assim, os órgãos de saúde começaram a ficar preocupados e começaram a trabalhar em cima. Mas eu li uma entrevista de uma geneticista famosa aqui no Brasil para a Associação Médica Brasileira, onde ela falou que já não tem dúvida nenhuma. Essa associação já não é associação. É uma verdade, o Zika vírus agredindo o sistema nervoso central. E ela chama a atenção exatamente pelo fato dele ser epidêmico. Tanto quanto foi o poliovírus, que é o vírus da polio na época da paralisia infantil, da vacina que se toma. Tanto é que a polio só foi contida depois da vacina. Que coisa. E nós achamos também que a única maneira de prevenir de fato é vacinando. Enquanto não tiver vacina, todo mundo tem risco. Inclusive, há países, já há notícias partindo de algumas regiões do mundo em que se fala em não engravidar. Sem dúvida. O ideal... O ideal no mundo todo é não engravidar. Eu acredito que isso vai ser um mote, inclusive. Isso está gerando um pânico nas mulheres? Meu Deus, e aquelas que já estão grávidas. Então, elas não têm. O profissional, o senhor, por exemplo, que é neuropediatra, faz esse exame ou esse exame é feito na rede pública? Como é que funciona? A mulher chega lá no... está grávida de três meses, procura o senhor, procura o médico, é apavorada. E aí, qual é o procedimento? Na verdade, ela vai procurar o obstetra. Primeira coisa, obstetra. O obstetra, que está fazendo acompanhamento. Perfeito. Aí existem alguns exames, que são geralmente exames tipo ultrassom, esse tipo de exame, que você vai detectar a circunferência do crânio, se esse crânio está desenvolvendo normal ou não. Eles têm como medir isso, né? Se está a mãe do crânio durante a visita gestacional. Tanto é que fazem isso de rotina. E se houver uma diminuição das medidas, a coisa se torna altamente preocupante. Mas, por outro lado, nós não sabemos se é em todos os meses, se é no começo, se é no meio, se é no fim, que esse zique é mais agressivo. Porque agressivo ele é em qualquer estágio. Entendo. Mas qual é onde ele é mais agressivo? Então, não dá para dizer que uma mãe com um filho, um feto de três meses, que está com o perímetro crâniano normal, que com seis meses vai continuar normal. Entendo. Então, não tem como. E também se ela... É periódico o acompanhamento, então? É periódico. Semanal, o senhor diria? Na verdade, assim, eu acho que tem que fazer isso mensal. Mas o mais importante é ela tentar prevenir com esses métodos indiretos aí, de repelentes, dessas coisas todas, que não é 100% seguro, mas é o máximo que a gente pode fazer hoje. E a luta, a correria, é para se fazer a vacina. Tanto é que essa liberação de volumes altos de dinheiro, tanto pelos Estados Unidos, que foi pedido lá pelo presidente dos Estados Unidos, e agora a OMS também pediu um volume altíssimo de dinheiro para trabalhar em cima disso, né? Contenção do Zika vírus, que veio para nós em 2014. Segundo essa geneticista, nós não tínhamos o Zika vírus até 2014. Sim. A Copa do Mundo deu um presentinho para nós, entendeu? E acredita que tenha vindo de Uganda, da Nigéria, de Uganda e da Polinésia Francesa. Acredita que entrou via e parece que o volume de pessoas foi mais no Nordeste, então a doença começou por lá. E só o mosquito que é o vetor? Ele só é o vetor, né? O Aedes aegypti é o vetor. Ele usou o Aedes aegypti como vetor. Isso que a gente sabe. E isso é um problema, porque já no Brasil, nós já alertávamos inúmeras vezes do problema da proliferação do mosquito. Sem dúvida. Por causa da dengue. Depois chikungunya. E agora... É, a dengue agora ficou até o primo pobre, né? Da brincadeira aí, porque realmente a proporção da agressão do Zika vírus é muito grande. A gente tem a preocupação, é um medo, é exatamente isso. Se isso tornasse... Só para você, a poliovírus, a parálise infantil, de cada 100 pessoas que entravam em contato com o poliovírus, 99% não tinha sintomas. Ou o máximo a gripezinha. Isso. Ou seja, 1% é que havia agressão neurológica. A gente não sabe do Zika se é isso. Ou se é mais, ou se não é. Se ele é mais epidêmico que o polio, que já devastou muita gente no mundo inteiro. Quer dizer, o Zika ainda está deixando mais perguntas do que respostas, né? Mais perguntas do que respostas, por enquanto. Certo. Assintomático também para a mãe, né? Está no feto, como é que vai saber? Para nós, você também pode ter sido picado aí, mas a gente não sabe. E ter passado pelo Zika. Assintomático, que é a forma que ele chama de inaparente, você não tem sintomas. Ou o máximo, espirrou dois dias, três, acabou. Porque ele não... Me parece, no adulto e na criança maior, ele é totalmente inócuo, né? Tanto que... É o menos agressivo até dos três. Menos agressivo dos três, né? Dos três. Tanto que esse caso em Londrina do Zika vírus, já confirmado pelo LACEN, etc., quando se falou que era um homem de 68 anos, aí me parece que houve uma preocupação menor. Quando não se sabia se era homem, se era mulher, etc. Agora precisa ver o contato, onde se... Sim, fazer toda a investigação. Exatamente, trabalhar em cima desse... O trabalho estatístico epidemiológico dessa pessoa. Mas isso mostra que o vírus está presente. Está presente. Porque é um caso autóctono, né? Autóctono, autóctone. Significa que foi aqui. Aqui dentro. Pego aqui dentro. Agora, o... O caso do Zika, a preocupação é que ele agride muito, ele começa a agredir... Ele agride a placenta, ou seja, ele já faz que essa placenta seja insuficiente. E a placenta é que faz o transporte dos alimentos, dos nutrientes, oxigênio, que a mãe passa para o filho. Então, não há contato de sangue, né? O sangue da mãe chega até a placenta e lá há a troca dos nutrientes para o feto, não de sangue. O Zika, ele agride essa placenta, forma processo inflamatório, faz com que essa placenta, entre aspas, envelheça mais precocemente, já causa uma insuficiência na placenta. Ou seja, essa transmissão alimentar já diminui muito. E já começa a comprometer? E ainda ele atravessa e vai via cordão umbilical até o cérebro do neném. Que coisa impressionante. Essa palavra agressividade aí... Não, e é agressivo mesmo, Fernandinho. A gente tem que encarar assim, porque não é brincadeira. É uma coisa que, se a gente tiver, num ano ou dois, ainda a dificuldade em conter, o número pode ser totalmente fora de controle mesmo e acabar com uma geração de um país. Perfeito. Então, vamos ser bem sinceros. Daqui a pouco, nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouco nós vamos falar também, como o doutor Aparecido também dirige um hospital público em Londrina, tem contato com inúmeros profissionais, com inúmeras pessoas, a importância da informação chegando até as pessoas e como isso está chegando nos hospitais. Daqui a pouco, então, o doutor Aparecido Andrade vai falar com a gente sobre esse tema, que é importantíssimo. Fique ligado, o Taroba Entrevista volta daqui a pouco.